Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Hoje eu vou gravar com a Catarina. Né, Catarina? Dá oi pro pessoal. Oi! Gente, eu vou passar aqui um batom, porque minha boca tá muito pálida. A Catarina também vai passar. Vamos passar o batom mágico. Catarina vai passar o roxo, né, Cata? E eu vou passar o azul na boca. E vocês nos acompanhem aí pra ver como que vai ficar na nossa boca, né? Hoje o vídeo vai ser bem legal. A Catarina vai brincar aqui, vai mostrar pra vocês os pop-its que ela tem. E eu vou conversar, né, um pouquinho com vocês, né? Vou bater um papo aqui com vocês. Faz tempo que eu não venho aqui bater um papinho. E eu quero sugerir, sabe, algumas ideias. E quero a ajuda de vocês, né? Se vocês puderem, deixa aí nos comentários pra ver o que acham dessas nossas ideias, né, Catarina? Ó, abre só assim, meio pouquinho pra você passar. E daí vocês deixam no comentário que nós vamos providenciar aqui pro nosso canal, né? Passando aqui. Passa no seu, Cata. Vai ficar uma boca mais bonitinha. Tô passando esse azul maravilhoso. E fica... É a minha cor também. Aham. A sua cor. Fica muito bonito na boca. Hum, arrasei. Catarina, agora já deixa eu ver como é que fica a sua, Cata. Hum. Maravilhoso. Mostra, pessoal, lá a bocinha. Amanhã você já passou azul? Não, você já passou, né? Amanhã você passa o azul. A Valentina tá na escola, então o vídeo vai ser só comigo e a Catarina. E vamos lá, né, pro vídeo, né? Gente, estou com essa caixa aqui. E a Catarina quer mostrar pra vocês a coleção que ela tem, né? Alguns pop, algum polvinho do amor, né, Catarina? Pega aí e vai mostrando pro pessoal. Hum, ela tem esse polvinho vermelho. Ele tá como, Catarina? Hum? Tá feliz? Tá triste? Nossa, ele sorriu tanto que chega a sair uma lágrima do olho. Até parece eu. Agora vamos ver. Aqui ele tá um feliz, mas concentrado, digamos assim. Esse é o da Valentina. Esse é o da Catarina. Ai, eu sou o povo. Olha a boquinha dele desse, como é que fica. Ih, essa daqui não faz parte. Meu Deus, ela tá sem roupa. Deixa aqui do lado. Cadê os pop-its, Catarina? Vamos mostrar o pop-it pro pessoal. Ela tem um cacto. Olha que legal esse cacto. Depois vamos fazer um desafio, Catarina. Pra ver quem é que termina primeiro. Mostra aí pro pessoal o próximo que você pegou. Gente, vocês não vão acreditar. Olha o que aconteceu. Catarina morteu e rasgou. Virou um binóquio agora, ó. Né, Catarina? Esse é igual. Esse é o da Valentina. Também tá furado, ó. A Valentina disse que foi a Catarina que mordeu todos eles e rasgou, gente. Esse aqui a Valentina ganhou do Papai Noel, né? Papai Noel deixou esse dinossauro. Uau, 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 pra Valentina. E você ganhou qual, Catarina? Qual que é esse? Unicórnio. Mostra pro pessoal o seu unicórnio, então. Unicórnio. Você ganhou um unicórnio. Papai Noel deu um unicórnio pra você e um pra Maria Clara, né? Pra prima. Depois vamos fazer o desafio, ó. Esse barulhinho aqui, gente. Ai, eu tinha umas bolinhas aqui dentro desse dinossauro aqui. Era cheio de bolinhas, né, Catarina? Aí furou e ficou só o dinossauro aqui, ó. Puxa, estica, estica e puxa. Né, Cata? O que mais temos aqui na caixa? Hum, esse elas ganharam de McDonald's. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Esse polvinho, gente. Esse polvinho tem história, né? A gente foi num dia que a gente foi no Parque Tanguá. Estacionamos o carro, gente. Achamos o polvinho do lado do nosso carro com etiqueta. Aí a gente pegou, né? Achamos ele uma bolinha. Olha que bonitinho. Coisinha pequenininha. A senhora que eu quero... Quem é? Essa? Não é a Suzy, é essa, né? Amiga da Peppa? O que mais temos aí? Uma bolsa. Olha só essa bolsa de pop. Tia Catarina adora essa bolsinha. Que coisa linda. Olha as cores bem... Bem bonita. Ó, é tipo um penal, mas acho que é mais pra... Pra carregar batom, alguma coisa, assim, moeda. Porque lápis, essas coisas, não dá pra pôr. Temos também um outro bichinho. E até barbinha, ó. Essa bola também a gente achou no Parque Tanguá, né? Essa bolinha que eu tava falando, né? Acho que essa bolinha é de cachorro, né? Joga lá e cachorro. Vem segurando. O que mais temos aqui? Isso aí não é pop. Temos uma centopeia. Gente, olha aqui. Essa aqui é uma centopeia colorida. Um chaveiro de coração que já perdeu as partes. Né, Cata? Temos outra centopeia, porque aqui tudo é em dose dupla, né? Pra Valentina, pra Catarina. Tem que ser tudo igual pra não dar briga. Porque parece que são gêmeas. Ó. Eu comprei dois, né? Aham. Você comprou dois, né? Pra mim é uma. Temos aqui também isso de pôr no lápis. Squish. Olha só. Que bonitinho. Temos a LOL. Essa LOL aqui era do jogo, né? Ela disse que é pop. Agora faz parte dos pop. Mas era de um jogo que elas tinham. E só sobrou a LOL. O jogo já era, já. Cata, a Cata, comeu todas as cartas. E já era o jogo. Gente, olha o meu cabelo. Tá uma bagunça. Tô com a Peppa, filha. Ela tem a Peppa. Então, gente. Os bloquedos da Catarina aqui dentro dessa caixa. Acho que era só isso, né, Cata? É o Pedro. É o Pedro. Uma tampa. O que mais tem aí? A cabeça do Papai Pig. O corpo do Papai Pig. Não sei onde foi parar, mas não sei como é que elas conseguiram. Porque essa é a bonequinha. A base não quebrou o meu Papai Pig. A base que quebrou? Porque são bonecos originais, gente. Não tem como estragar. Olha só. Era tipo a Peppa aqui, ó. Bem resistente, forte. Era de uma criança que eu cuidava. Daí deu pra Valentina. Quando a Valentina nasceu. E depois passou pra Catarina. E agora elas conseguiram destruir o Papai Pig. Só tá a cabeça. E acabou. Olha só. Não temos mais nada aqui nas caixas. Acabou tudo. Bateu aqui. Olha só as nossas bocas. Mostra ali, Catarina. Boca azul. Boca roxa. Roxa. Ficou bem bonito, né? Na nossa boca. Bem legal. E boca roxa. Uhum. Tem até vídeo aqui no canal. Se você não assistiu. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz com o batom verde. Se vocês quiserem, gente. Eu faço outra resenha aqui. Explicando sobre as outras cores. Porque tem muitas mais cores. Desse batom mágico. E eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Agora vamos lá pro nosso bate-papo, né? Já mostramos todos os brinquedos aqui. E, gente. Você que tá aí nos acompanhando. Deixa aí o seu gostei. Deixa o seu likezinho aí pra gente. O seu dedinho pra cima. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa muito comentário, gente. É muito bom ter a ideia de vocês. A opinião de vocês aqui nos comentários, né? Daí a gente vai saber se a gente tá indo pra um caminho certo ou não, né? Aqui do nosso canal, né? Por isso que a gente sempre pede pra vocês saírem nos ajudando. Com o seu gostei. Ativando o sininho. Pra você estar recebendo todas as notificações. Assim, todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal. Vocês vão estar recebendo sempre em primeira mão. Então, pessoal. O que eu quero conversar com vocês é sobre o meu canal aqui, gente. Ele vem crescendo, sabe? De uma forma, assim, bem legal. Os resultados estão sendo bem gratificantes, né? Tô gostando muito. Mas é através dos shorts, gente. Que eu venho postando. Eu vejo lá que os inscritos estão vindo. Tudo através dos shorts. Sobre as dublagens que eu faço de shorts. Tem bastante, assim, saída, sabe? O pessoal... Tem bastante visualizações no vídeo. Eu vejo, assim, que vocês estão curtindo. Eu gostaria de ver com vocês, né? Pra vocês estarem nos ajudando. Deixando aí nos comentários, gente. Se eu continuo, gente. Se eu faço uma experiência só com shorts. Só com shorts, sabe? Só gravar shorts. Vamos ver aí por... Vamos estipular aí um mês, dois meses. Pra ver como que vai ficar o andamento aqui do canal. Ou se eu continuo, gente. Gravando meus vídeos no canal. Porque toda segunda, quarta e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Sempre às 18 horas. Tem sempre vídeo novo. Só que, gente. Esses vídeos, eles não estão trazendo escrito pra mim. Eles são vídeos mais difíceis de elaborar. Porque exige, sabe? Conteúdo. Você tem que se programar toda. Pra estar gravando esse vídeo. Depois pra fazer as edições. Se preocupar com a capa. Sabe? Dá muito trabalho. E eles não estão tendo retorno. Eu não sei aonde é que eu possa estar errando, sabe? Porque tem visualizações, sabe? Mas tem poucas visualizações. E eu vejo lá, sabe? No shorts. E não tem escrito. Sempre zero, zero escrito. Então, os vídeos que tá trazendo aqui. Escrito pro canal. São os vídeos shorts. Os vídeos mais curtos. Os vídeos que eu tô fazendo. Os dublês, sabe? Os dublês. Que eu tô fazendo do TikTok. Depois eu jogo aqui pro... Pro meu canal. E esses vídeos têm tido, sabe? Um feedback bem legal. Bem positivo. O crescimento do canal, sabe? Alavancou, assim. Depois de, acho que tem uns... Uns dois meses pra cá. O meu canal. Ele vem mostrando, assim. Resultado muito positivo, sabe? Sempre entro lá no YouTube estúdio. E vejo lá, gente. Tá tudo sempre verdinho. E isso é muito gratificante, né? Então, é por isso que eu estou aqui hoje, gente. Pra pedir a opinião de vocês. Se eu continuo só gravando shorts. Ou se eu continuo gravando os vídeos normais. E os shorts. Porque, sabe? Eu gosto de gravar vídeo. É uma coisa que eu gosto de fazer. E não quero, assim. Só ficar fazendo shorts. Shorts é bem fácil de fazer, né? É uma coisa mais curta. E também o pessoal acha que gosta mais, né? De assistir os shorts. Porque é coisa rápida, né? 9 segundos, 15 segundos, 10 segundos. E o pessoal ali se diverte, né? Porque são coisas bem legais. Bem engraçadas. Se você não conferiu ainda o meu short, gente. Convido vocês a estar entrando no meu canal. Tem vários dublês ali, gente. Vários dublês super legal. Ali no meu canal, né? Vocês todos são convidados. Quem não foi lá ainda conferir. Vai lá que vocês vão se divertir. Vão se alegrar juntamente conosco, né? Então, é isso, gente. Que eu queria conversar com vocês, né? Porque, talvez... Por causa eu sou, assim. Uma pessoa, assim, que gosta de estar gravando. Gosta de estar postando shorts mesmo. Às vezes eu subo 4, 5 shorts num dia. Alguns chegam a 2 mil visualizações. Outros não chegam a isso. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Uma coisa prática, rápida. E eu gosto de estar ali interagindo, né? Às vezes entra lá no meu canal e vai ver. Nossa, ela tem 400 e poucos vídeos. Mas a maioria deles são shorts. São vídeos curtinhos. E eu queria ver, né? Eu acho que... Tipo, estou pensando. E quero aí a opinião de vocês. Se vocês puderem, está deixando aí nos comentários, né? Se eu continuo do jeito que eu estou. Subindo shorts e subindo vídeo. Ou se eu faço uma experiência só com shorts. E para ver no que vai dar, né? O YouTube, a internet... Está aqui para isso, né? Para a gente estar se renovando. Para a gente estar experimentando. Fazendo novas experiências. E ver, né? Qual que mais... A gente vai se identificar, né? Qual vai ser o melhor caminho, né? Para a gente estar seguindo. Para estar trilhando. Porque o YouTube é uma coisa que eu não quero, assim... Só pelo momento. Eu quero que seja uma coisa, assim... Para a vida. Uma coisa, assim... Que seja... Futuramente, sabe? O meu trabalho, sabe? A minha renda. Minha fonte de... Minha fonte de renda. É isso que eu espero aqui do YouTube. Eu espero crescer. E eu conto com a ajuda aí de vocês do outro lado, né? Para estar nos ajudando, né? Sempre que chega aqui no canal. Assista os nossos vídeos até o final. Deixa aí o seu gostei. Deixa o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva, gente. Para estar nos ajudando. Porque é difícil para quem está começando. As pessoas não dão muita, assim... Credibilidade, sabe? Mas nós faz com tanto amor. Com tanto carinho, gente. Que não custa vocês aí estar nos ajudando. Deixando seu joinha, seu gostei, sabe? É muito gratificante, sabe? Cada comentário que eu recebo aqui... Nossa, eu me sinto, assim, tão especial. Eu tenho tanto carinho em responder esses comentários que vocês deixam aqui. Vocês não têm noção. É muito, muito gratificante tudo isso. É uma coisa, assim, que eu gosto de fazer. Uma coisa que... Tipo, assim... Eu amo tirar foto. Eu amo gravar. Eu amo fazer vídeo. Tudo contando. Não posso estar com o celular na mão que eu já estou ali gravando. Estou tentando, sabe? Criar alguma coisa. Então, é uma coisa que eu quero pra minha vida, sabe? A longo prazo. Não é uma coisa, assim, só de momento, né? Então, gente. Era isso que eu queria falar aqui com vocês. A Catarina mostrou todos os pop-its aí pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Pedi pra ela fazer um desafio aqui comigo, mas ela não quer. Vou esperar a irmã dela chegar aí. A gente gravou outro vídeo de desafio pra ver quem é que consegue apertar aqui mais rápido, né? Tem outros tipos de desafio que também dá pra estar fazendo com esses pop-its. Mas, enfim, é isso, né? Vou deixar vocês aqui com um super beijo. Um super abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Fui! Não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal e muitos comentários para nós. Beijo! 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 Beijo!